E aí, galera! Beleza? Bom, aqui é o LXZ. Estamos aqui na parte 23 de Atelier Risa, né? É, desculpem o atraso, tá? É que saiu um dia depois, né? Não saiu exatamente no dia que deveria. Mas é que teve alguns atrasos por causa que eu faço live também. Tem conteúdos que eu gravo em live, mas eu acho que vai sair normalmente. Eu faço aquele esquema que eu fiz da outra vez, que já atrasou, né? Uma vez. Que sai live um dia adicional aí. Sai live não, sai vídeo. Então vai sair no sabadão um vídeo adicional. Não tem treta não, tá? Vou dar uma olhada. Antecipadamente nas coisas. Fiquei coletando os materiais pra esse Bomb Rod que eu esqueci de fazer. É a única ferramenta que eu ainda não fiz. Depois eu foco em ir atrás disso. A gente tava indo levar o Boss de volta, né? Pra casa. Então eles... É lá na Borei Distrit. Não, é Trap Hill onde ele fica. Caralho, deu branco aí. Pra ver se tá lerda. Perdão aí, a máquina tá meio lenta. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso que você não tem que fazer? Não, pai. Não tem nada. Não tem nada. Você também. Com licença, pai. Eu... Se você não me enviaria a esposa... Hum... Hum... É isso aí que eu vou fazer o seu filho de Brûlnen! Ou seja, eu não vou fazer nada... Ah, eu acho que o filho de seu filho de casa é muito grande. É bom, às vezes eu falo assim. Por isso, Moritz, e o Boss... Hum? Ah? Ah... Nani, como? RENKIN術師 dono SONKAI NÃO O QUE EU AQUILE A TOS E NO IWARE NA HIQUIUTA A NÃO MÓU QEIUTA A MÃO TO KANGAETE IYUEI NO KANA? Ah... Uum... GAYKAI NO MAIMO MO O JISCASI NI EITA COTADA SI Ah... BOSU Eu vou admitir que o meu grupo foi o erro. É... Então... Não tem problema. Bem, é que o que você quer dizer é que você quer dizer. Não, não, eu não sei. Eu vou falar sobre o que você quer dizer. Mas... Por favor, como é que é isso? ... 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 Ah, vai ajudar a Laiza, amei. Ah, vai ajudar a Laiza, amei. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Ah, o Arbic fez a água, né? A água, né? É isso mesmo? A água foi... A água foi... A água foi... A água foi... Não acredito... Por que isso aqui? Os caras são filhos da terra... Não... A água foi... Mais recentemente... Não... Eu já pensei que já havia frio... Quando a água foi frio... Quando a água foi frio... Eu tinha ouvido uma água que estava em um problema. Então eu ouviu o que o arroz... A água não tinha nada mais para dentro de cima... E você não tinha nada mais para dentro... Sempre que não tinha água de dentro... Então eu já era... Você quer dizer que o pai também... O que mudo é o que era antes do que o quê? Ou você disse que... Antes da terra, eles cresceram muito forte e crescendo a água do fundo do mundo. Isso parece ser um homem de Brûlnenka que se tornou a casa. Aquele que foi levado por aquele mar. Aquele que foi levado por esse lugar. Brûlnenka ganhou o nome da cidade. Por causa dessa coisa! Ué, Angel, tá nada aqui, Abraffi. Não, eu não sei. Estar em um ponto de vista como um boração atrás de uma vez que você possa abordar o seu corpo, jogando um bebe até o seu corpo que absor esse corpo ou seja o que você consegue. Estar em um momento estrape que você tenha que riqueze. Ah, é só que você consegue. Acho que vocês podem ser agir. Eu acho que eles possam um problema comparável. Mas vou fazer um problema comparável. Se você quiser, eu acho que você pode fazer uma coisa mais rápida. Sim. É uma coisa que você fez com o Renkin-Jutsu. Você pode fazer com o Renkin-Jutsu. É verdade. O orbe ali é responsável por toda a água, né, que alimenta, né, abastece aí a vila. Antigamente, no passado, realmente, os antepassados diziam que haviam épocas de seca brava, né, tinham que lidar do jeito da estiagem de maneira convencional e que agora não precisa mais por causa, né, desse artefato aí. Só que, né, boa parte da galera não sabe que é o artefato que faz a parada. E que aparenta que ele foi trazido aí por gerações antigas, né, da família Brunen, então, tipo, diferente, né, da teoria de que eles eram descendentes, né, do reino lá, do reino Clint, não é o caso, né. Eles realmente, a família que achou, sei lá, conseguiu esse artefato de alguma forma e trouxe pra cá. Então, o Boss vai investigar com o pai dele aí pra ver quem que é, a gente ter mais respostas, e aí a gente continuar a resolver esse mistério doido aí. E aí, onde você vai? E aí, onde você vai? E aí, onde você vai? E aí, vamos lá! 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 Olá, Raiza. Ah, Red... Você também... com o pai e o Kenpa? Ah... Ah, não tem nada a ver com isso. Você trabalha com uma espécie com uma espécie, né? Hoje em dia, você tem que ser uma espécie com uma espécie. Por isso... O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Mas... É claro que... É que eu acho que tem uma espécie com uma espécie. Você tem que ter medo... Isto é verdade? Ainda não sei. Mas... Eu estou fazendo com uma espécie de fora, ou me derrotou o rio. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu não sei se você pensar. Você tem que ser um pouco mais forte. Sobe, né? Batemos em dragão, pô. Não é qualquer porra não, tá ligado? Oh, onde você vai? Tudo bem. Olha eles ali. Né? Raridade. Os dois conversando e não tretando. L-Lyza. Oi. É uma coisa maravilhosa, né? O que você está fazendo? Você está fazendo, ou você está falando, ou você está falando... Lento! Eu entendi. Você não quer dizer nada. O que? Talvez você tenha falado sobre isso? Eu vou sair. Tem que ir? Desconversou. Lento. 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 Ah, sim. Obrigado. Ah… Parece desapontado. Bem, eu estava fazendo o que eu estava fazendo com a cabeça. Mas, eu acho que é uma coisa que eu não tenho. É uma coisa que eu tenho. E aí, eu acho que o que eu estava falando com a cabeça de dois. O que vocês dois estavam falando? Não, não. Eu não tenho a cabeça de um homem. Hum, é estranho. Bom, mas... Talvez seja assim Antigamente, eu acho que eu não tenho nada a dizer, mas o Boss também disse que quando descobri das coisas lá pro pai dele ele fala, então nada a agregar, galera tranquilo. Inclusive, é engraçado como o Boss vira um personagem jogável no Ateli Risa 3, né? Demoraram pra caralho pra tornar ele um personagem jogável, na minha opinião. Na casa da Cláudia E Cláudia Obrigada Obrigada Então, você pode ir para casa e fazer o trabalho? Obrigado. Eu não gosto da fruta, mas você não está falando sobre como com fruta? Sim. Eu acho que é muito interessante, mas... Eu vou me perguntar, agora... Eu vou me ver? Como você vai ter a fruta que você está a fruta? Bem, sim... Eu não estou de fato, mas... Eu não estou de fato de me faz o fruta que eu não me faz. Eu estou de fato de me, o que eu estou de fato? Eu estou de fato de me fazer fruta. Eu estou de fato de me fazer isso. Eu estava levando em uma cidade de longe, e a base de fruta foi ensinada para a mamãe. E depois, eu tive que ir embora com o pai, e eu fiz três pessoas. Hum... O pai, você tem que se separar com a família. Sim. Sim, eu estava fazendo um dia que eu estava fazendo um dia para o meu pai, e eu estava fazendo um dia para o meu pai. Quando eu estava indo para o meu pai, eu estava fazendo um fruto sem ver, mas... O meu fruto, eu estava fazendo um fruto muito triste... O que foi? Eu me lembro de lembrar que eu me lembro de lembrar. Eu me lembro de lembrar que eu me lembro de lembrar. Eu pensei que... Eu não me lembro de lembrar do meu pai. Cláudio... Eu sempre me lembro de lembrar do meu pai. Eu sempre me lembro de lembrar. Você se encontrou em mim? Sim. Eu estava passando com Liza... Eu percebi que eu me lembro de lembrar do meu pai. Eu me lembro de lembrar de lembrar de lembrar de lembrar de mim. Eu posso te dar um momento. Então, eu sempre me enviarei o meu pai. O que é o meu pai? Sim. Eu agradeço! Bom, trabalhando o backlog dos personagenzinhos, nesses dias aí Falou da Klaudia porque ela finalmente falou que ela não toca na frente do pai dela Que a mãe dela é doente e tal E no passado ela ficava com a mãe dela A mãe dela que ensinou ela a tocar Ela fez um recitalzinho para os dois uma vez E daí desde então ela foi praticando para melhorar Quando ela começou a viajar com o pai dela Toda vez que ela praticava na frente dele Ele ficava com uma expressão triste Talvez de se lembrar da mãe doente Da esposa no caso e tal E ela parou de fazer isso na frente dele Ela tá treinando pra tocar bem E deixar ele feliz, orgulhoso E também deixar ele contente De alguma forma Que a música dela possa trazer felicidade pra ele É legal os valores Como eu falei, é bem slicidão Mas tem trabalho por trás Tá ligado? Dá pra entender, não é galhofa Peguei três Acho que essa Battle Tester de Gear Não deve ser tão boa, né? Tá nem equipa na alta Ah, realmente Tem nada demais Bora ir lá Agora a gente volta pra tele Ah, onde é que você? E aí Tau, o que você escreveu? Ah, espera um pouco. O que é que você faz isso? Ah, eu estava fazendo um lugar onde está a casa, mas eu tenho certeza que eu tenho certeza. O que é que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. O que é isso? Você estava fazendo uma festa de pôr-lo ou uma festa de pôr-lo? Como já disse, não há uma festa de pôr-lo. Só que a festa de pôr-lo, a festa de pôr-lo, é um pouco mais difícil de fazer o que a gente faz. Se você for fazer isso, a gente vai entender o que a gente faz. Hum... A festa de pôr-lo, é muito difícil de ler. eu peguei livrinho né de recipes então foi atualizado ali a churreição e tem uma coisa é só o flower espadona ali chique tá meio bombilhado agora tá né velho em pé ali em cima e agora? espere dois dias enquanto fazer coisas ou outra atividade acho que não tem nada muito bom para fazer o level 20 é uma bombe pior que ela é da hora vou fazer uma acerta todo mundo a parada é isso 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 Eu gostaria de dizer que é uma grande responsabilidade de você. E depois de sair de fora, vai ser uma grande aventura. Eu não acredito que você não tem nenhum lugar. É isso aí. Então, para mim, eu acho que... O dedo de lenkin-jutsu é o suficiente para a sua aventura, certo? Sim. Lysa, é um pouco melhor? O que é isso? 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 O que que você tá falando sobre aquele burocrata também se machucar? É melhor? Caralho? Parece que ambos dão trabalho. Você vê que até os dois às vezes tem suas mini tretas, o que eu vou falar com ela foi na cagada, tranquilo, então resumidamente ali quando eu conversei com a Lila, ela falou né, sobre o Impel, que ela tem uma receita do braço né, uma prótese, só que ela não conhecia um alquimista que era tão bom bastante para poder fazer e ajudar o Impel né, E agora ela confia na gente, acho que a gente tem habilidade bastante para isso, então pô, do caralho né, questão é que para fazer esse Prorestic Arm aí não é tão fácil assim né, vamos precisar de alguns ingredientes que são raríssimos, tipo esse Resonance Orb, entre outras coisas que não dá nem para começar a Recipe se não tiver, são raros mas podem ser gerados aqui dentro né, no nosso mundo da fantasia, vou dizer assim, Mundo que a gente cria para coletar material lá dentro, então a gente vai usar desse recurso para poder estar fazendo, mas só no próximo episódio tá, muito obrigado aí a presença de vocês na parte 23 tá, obrigado por todo o feedback que vocês estão dando durante né, o Outrug também, dá o feedback de vocês, dá o gostei se você gostou, compartilha e tudo mais né, para ajudar isso aqui chegar a mais pessoas, Se você não sabe, a TeleRisa o anime tá saindo dele né, essa temporada, é bem bacana, tá sendo até bem fiel ao jogo, então quem gosta assim da pegada, eu acho que vale a pena conferir, eu tô assistindo inclusive, se você quiser ajudar o canal, tem o QR Code que aparece no começo e no fim do vídeo, você pode escanear e doar o valor que você quiser tá, para ajudar o canal, qualquer valor ajuda demais a estar mantendo tudo aqui né, É isso, né, porque você sabe como é que é foda, então valeu mais uma vez, qualquer coisa se não der para escanear, tem a chave aleatória na descrição do vídeo, nos vemos no próximo, valeu, até lá! Tchau, tchau!